Obrigada, Jorge. Agora a gente chama o repórter Patriota Júnior ao vivo porque o governo federal, o Congresso Nacional e representantes de 17 setores da economia chegaram a um acordo sobre a reoneração da folha de pagamento. A folha continuará desonerada para essas atividades neste ano. Contudo, estão previstas alíquotas entre 2025 e 2028. Patriota, explica pra gente como é que vai acontecer esta tributação. Bom dia. Bom dia pra você, Ana. Muito bom dia pra quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Foi um tema, inclusive, que gerou muita polêmica no meio empresarial, a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. E como você disse, estão previstas alíquotas entre 2025 e 2028. A gente vai entender melhor aqui essa questão com Antônio Carvalho, que é advogado. Doutor, bom dia. Bem-vindo à Rádio Cidade. Primeiro pra gente entender o que significa a gente dizer que a folha está desonerada. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos veem na Rádio Cidade. Uma saudação especial à nossa amiga Ana. E a desoneração nada mais é do que uma redução temporária que foi gerada em 2012 para a folha de pagamento no país, para a discussão específica da questão da folha salarial. É uma redução de carga de impacto tributário para as empresas entre 20%, reduzindo para uma alíquota hoje entre 1,5% e 4%. Era para ser algo transitório na perspectiva de manutenção dos empregos na época e de geração de mais empregos, o que na prática não foi verificado após vários estudos em relação a isso. Pelo menos por enquanto a folha vai continuar desonerada e vai ter uma alíquota aí para a previsão do governo entre 2025 e 2028. Isso. A princípio, a prorrogação da desoneração deveria ter terminado em dezembro de 2023, mas aí, atendendo a um clamor da sociedade, o Congresso Nacional determinou a extensão dessa desoneração da folha de pagamento até 2027. O governo, através do presidente Lula, entendendo que a legislação prevê que para que se gere um débito ou uma diminuição de receita, se gere uma compensação para isso, vetou essa desoneração e aí, consequentemente, o Congresso derrubou o veto e voltou com a desoneração. Há uma discussão jurídica sobre a possibilidade, já existe uma votação de cinco votos a zero no STF para que seja derrubada a desoneração, para que se possa fazer, de fato, a reoneração da folha, mas, por enquanto, a gente tem um percentual gradativo para o período de 2025 em diante, indo de 5%, 10%, 15%, 20% novamente. E aí, a gente preconiza sempre a necessidade de organização das empresas para conseguir suportar esse reaumento, essa remajoração da carga tributária. Era algo que já existia, não é algo novo, não é algo que foi criado agora. Então, o planejamento tributário, o planejamento empresarial é fundamental em relação a isso. Quais são os principais setores impactados por essa desoneração? Aqui na nossa região, o setor têxtil é um dos setores atingidos. Embora sejam 17, os principais estariam dentro da construção civil, o setor do couro, a indústria de tecnologia da informação, a parte de tecnologia da comunicação também está nesse campo de desoneração, porque eram setores que o governo federal, lá em 2012, imaginava que teria um impacto na geração de emprego e, de fato, isso não foi gerado como se pretendia. Na ponta da linha, o empregado, ele vai ter algum tipo também de impacto com a desoneração ou reoneração, doutor? De fato, para o trabalhador, para a trabalhadora, isso nunca foi dito de forma enfática na grande mídia, mas não há importância nenhuma, porque não altera na questão salarial. O que poderia, de fato, era ter gerado novos postos de trabalho, o que não houve em termos estatísticos, não se percebeu essa geração de novos postos de trabalho. E, de maneira mais objetiva ainda, quando você tira uma parte do contributo que é destinado à previdência, você desestrutura a questão previdenciária e o que sempre foi equilibrado passa a ter ainda mais dificuldade. Então, quando se fala em necessidade de controle das despesas do governo, necessidade de controle previdenciário do déficit do INSS, em relação à questão do pagamento da previdência social, isso impacta diretamente. Mas, para o trabalhador e para a trabalhadora, tanto a desoneração quanto a reoneração, de fato, não acarreta em perda ou em ganho salarial. Essa política de desoneração da fúria de pagamento, ela é efetiva? Ela torna o setor mais competitivo, gerando mais empregos formais? Qual é a avaliação? Para uma questão transitória, a gente avalia que pode, de fato, existir um certo benefício. Se, efetivamente, a contrapartida das empresas tivesse acontecido. A partir do momento que as empresas não só não pararam as demissões, também não contribuíram com a nova contratação, a geração de novos postos de trabalho, de fato, isso não surtiu o efeito desejado. Embora reduza a carga tributária, a incidência da carga tributária na folha de pagamento dos trabalhadores e das trabalhadoras pagas pela empresa, de fato, isso não surtiu o efeito desejado. Embora muitos tenham uma opinião controversa em relação a essa situação. Pois é. Obrigado pelas informações, doutor Antônio Carvalho, advogado. Pelo menos neste ano, Ana, esses 17 setores aí da economia vão continuar desonerados, a gente vai seguir acompanhando aí. Eu volto com você. Obrigada, patriota. Sempre importante tirarmos essas dúvidas.